Subiu para 30 o número de mortos nas enchentes do estado americano de Kentucky. Dezenas de pessoas continuam desaparecidas. Direto dos Estados Unidos, Mariana Janjá, como traz agora informações atualizadas. Mariana, enquanto isso, as autoridades seguem pedindo suprimentos para lidar com os impactos das inundações. Existem outras providências também? Boa tarde. Isso, Sidney e Roberta, boa tarde. Boa tarde a todos. Olha, além dessas dezenas de pessoas que morreram, outras milhares precisaram sair de casa e aí o estado pede ajuda para providenciar comida, água e abrigo para essas pessoas. E o trabalho do serviço de resgate é muito difícil nesse momento porque várias áreas ficaram realmente isoladas, já que a força da água foi muito forte, destruiu pontes, destruiu uma série de estruturas no estado do Kentucky. Então fica muito difícil trabalhar, resgatar as pessoas nesse momento. E o risco de mais inundações continua, já que as chuvas continuam por lá, podem ficar mais fortes hoje à noite, aí o solo já está encharcado e não consegue mais absorver água. Então, por isso, o risco de inundações em Kentucky continua. E olha, infelizmente, esse não é o único desastre aqui nos Estados Unidos, o único grande desastre. Na Califórnia continuam também os incêndios florestais, inclusive os bombeiros trabalham para tentar conter o maior incêndio da Califórnia neste ano, que começou no final de semana e continua ainda. Um trabalho difícil dos bombeiros também nesse momento porque com as altas temperaturas e o tempo seco, o fogo se espalha muito rapidamente. Duas pessoas já morreram por causa desse incêndio e outras milhares também tiveram que sair de casa. E aí vale a pena a gente lembrar que os cientistas dizem que esse tipo de desastre, então tanto as enchentes quanto os incêndios, vão se tornar cada vez mais frequentes por causa das mudanças climáticas. Então, daí a importância de tomar ações para combater esse problema. Nessa semana, a Câmara dos Deputados vota um plano para lidar com essas questões do meio ambiente. Esse foi um plano, um acordo, na verdade, feito pelo senador Joe Manchin, um senador democrata, que bloqueou a proposta de Biden. Era uma proposta mais ambiciosa para lidar com o problema do aquecimento global, mas ele fechou um acordo agora que vai para a Câmara dos Deputados. É um acordo que prevê 369 bilhões de dólares para meio ambiente, incentivos para energia renovável, para energia limpa. E só para a gente esclarecer, esse senador, o Joe Manchin, é um senador do estado de West Virginia, que é conhecido aqui por ser um dos principais produtores de carvão. Então, é importante na indústria do carvão. Ele conseguiu esse acordo graças a algumas concessões ali para a indústria. Então, é um acordo bem menos ambicioso do que o do Biden. Tem um plano bem menos ambicioso do que o do Biden, que teve a questão do meio ambiente como uma das principais plataformas de campanha. Mas, mesmo assim, ambientalistas ficaram felizes porque já deve ajudar, já é um avanço para ajudar a lidar com esse problema cada vez mais grave e cada vez mais urgente. Sidney e Roberta. Obrigado.